Música Cada java rebolada é um tiro do pão Cada java rebolada é um tiro do pão A taísa maravilha vai bater no pão Agora A taísa maravilha vai empinar pra você e vai bater no pão Eu convido você aguentar uma dessas A taísa maravilha vai bater no pão A taísa maravilha vai bater no pão A taísa maravilha vai bater no pão Cada java rebolada é um tiro do pão Cada java rebolada é um tiro do pão A taísa maravilha vai bater no pão A taísa maravilha vai bater no pão Agora Eu convido você aguentar uma dessas Rinta em mim pra arreca Em mim pra arreca Sai em mim pra arreca Rula em mim pra arreca Sarra em mim, senta em mim Sença em mim pra arreca Uhu, ha, ha, uhu, ha, ha, ha Uhu, ha, ha, uhu, ha, ha, ha